A partir do ano que vem, o Brasil passará a fazer parte do seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite dedicado às comunicações do governo e de controle integralmente nacional. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações, SGDC, será recebido nesta semana pelo ministro da defesa, Raul Jungmann, pelo presidente da Telebrás, Antônio Loss, e pelo comandante da aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Rossato, em Cannes, no sul da França, onde fica a empresa Thales Alenia Space, fornecedora de equipamento. Nós vamos passar a ter um satélite de comunicações, é um enorme avanço no termo tecnológico que nós estamos alcancendo. É de fato uma vitória que a gente tem que comemorar pelo que representa para o país, para as comunicações, para a segurança em termos de defesa. Além da aquisição do equipamento, o projeto SGDC envolve a absorção e transferência de tecnologia que trarão avanços à indústria brasileira. A absorção de tecnologia permitiu que os engenheiros participassem de toda a construção do satélite e eles foram preparados para a operação e desenvolvimento de novos satélites. Dos mais de 2 bilhões de reais designados ao projeto, o Ministério da Defesa investiu cerca de 500 milhões de reais para garantir que 30% do satélite seja de uso exclusivo das Forças Armadas, melhorando as comunicações de defesa. Essas características permitem o emprego de terminais portáteis e móveis e também o emprego de um maior número de terminais, o que, sem dúvida alguma, trará enorme benefício ao Sistema Militar de Comando e Controle. A previsão é que o satélite seja lançado em março de 2017 de Curru, na Guiana Francesa.